Oi pessoal do canal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou dar uma revisada básica nesse carro da minha mãe É um Nissan Tida, só que serve tanto para a Tida quanto para a Levina Que usa motor MR18, motor 1.8 Então eu tenho aqui um filtro de combustível original da Nissan Um filtro de ar original Nissan, o filtro de combustível custou R$ 33 E o filtro de ar custou R$ 50 Comprei na concessionária de ourinhos, na Nissan APJ Tem 5 litros aqui de óleo Valvoline 5W30, API SN e o SAC GF5 Essa norma e o SAC, toda montadora japonesa, ela pede no manual Então quando for comprar, é interessante ter isso daí E ela acompanha a norma API Por que? Quando o Tida foi lançado, o óleo recomendado era o 15W50 API SL e o SAC GF3 Essa é o SAC, ela tem foco na economia de combustível E essa GF5 também, além da economia de combustível, ela tem foco em depósitos de carvão Na cabeça do pistão Honda, Toyota, Yamaha, Suzuki, Nissan, como é o caso aqui Pede essa norma E eu estou usando esse óleo Valvoline, porque no clube do Tida todo mundo usa E quem faz muito, muito vídeo sobre Tida, que é o Barlotte, também usa Então eu acabei comprando, não foi caro, 5 litros saiu R$ 155 E uma coisa curiosa sobre esse óleo, é o manual, que é uma bagunça Porque eu tenho aqui dois manuais, um do Nissan Tida 1112, que é esse aqui que minha mãe tinha Já tem vídeo aqui no canal, aqui ele pede o 5W30 Esse aqui, já é o do Tida atual, que é um 1213 Aqui ele pede o 15W50 E se eu entrar no site da Nissan e baixar o último manual deles, a última versão, eles pedem o 10W40 Então é um negócio bem bagunça Mas a última atualização da Nissan, ela pede o 5W30 para o motor do Tida Eu tenho aqui também, um filtro PH3593A Que eu também vi lá no vídeo do Barlotte, por ele ser maior Eu estava pesquisando mesmo um filtro maior Porque eu acho que esse motor, ele usa um filtro muito pequeno É um filtro minúsculo Esse filtro custa R$ 27,00, inclusive ele é mais barato que o pequenininho Original, que vai no motor MR18, no motor do Tida Mas para quem quiser o original, é o PH9907 E aqui, o anel do bujão do Carter Por que que tem 4 anéis aqui? Eu fui lá comprar, esse aqui de cobre é o original Mas o pessoal da concessionária me disse que estava tendo problemas com vazamentos Ele é assim, aperta ele aqui, até ele amassar Vai um torque de 29 a 39 N, de 3 a 4 kg de aperto No bujão do Carter Então eles me deram esse aqui Eu comprei dois, porque como fica longe Na verdade não comprei, eu ganhei E eu já trouxe de reserva E ele também é o mesmo que vai no câmbio Então é bom ter Se eu quiser trocar o óleo, alguma coisa Eu já tenho aqui E me deram esse comum aqui, de alumínio Porque disseram que esse não está vazando Fica de dica Isso aqui veio lá da concessionária Eu vou mostrar para vocês a questão do óleo aqui no manual Aqui tem a imagem dos dois manuais Eu só peguei a página do 2012 que estava desgrudada Porque esse 2012 nós não temos mais ele E está aqui Esse é o do 2013, 4.4 litros 15W50 Classificação e o saque de F2, F3 ou F4 Que é o que tinha na época Olha o SL, olha o SM O SN saiu depois E aqui O do 2012 Vocês podem olhar 4.1 5W30 E no manual que eu baixei da internet Ele mostra o 10W40 Aí pesquisando Graças ao grupo do Tida Eu vi lá que O mais novo É o 5W30 A PISN E o saque GF5 Agora que eu já mostrei Essa salada toda Vamos começar o serviço Para começar o serviço O manual pede que o motor Esteja na temperatura de trabalho Ou seja, que ele esteja quente O Tida ele não tem Marcador de temperatura Tem só aquela luzinha Então Eu já estava andando com o carro Mas eu tenho o costume Por exemplo De esperar ele ligar a ventoinha Uma ou duas vezes E aí eu faço a troca Vou tirar a vareta Por aqui Para não fazer bagunça E essa tampa aqui Ela é bem apertada Ela fica aqui Eu deixei ela pré-solta Mas ela estava bem Bem firme Por aqui também Eu vou soltar Dois 10mm Aqui e aqui Senão este óleo Vai escorrer pelo filtro A hora que eu tirar E vai lavar este protetor Eu não quero isso Olha o tamanho Do filtro Do motor do carro E aqui Tem dois 13mm Eu não tenho certeza Mas eu acho que isso aqui É adaptado Eu acho que originalmente Este carro não tem protetor de cárter Não Com o protetor de cárter removido Eu não sei como o pessoal Costuma fazer Mas eu vivo enchendo a paciência Aqui para usar a valeta Do posto Que é bem mais fácil Não precisa ficar embaixo Do carro deitado Aqui eu trabalho Isso numa boa Então o que eu fiz Eu peguei Uma haste longa Eu desapertei E agora eu venho soltando aqui Trocar de mão Mais fácil Por que? Porque o motor está quente Então o óleo também está quente Aí eu venho girando Olha ali Estão vendo? Sem bagunça Sem nada Enquanto o óleo escorre Lá na frente Eu vou soltar Esse 10mm Dessa proteção do filtro Para que eu possa fazer A troca Fica aqui do lado direito Do carro Do lado passageiro Vem aqui pelo assoalho E tem ele aqui Com o filtro fora Tem esse botão aqui Dos dois lados tem Então aperta ele aqui Com a mão E puxa Só que eu tenho que segurar Uma mão com o filtro Então não consigo filmar E fazer E tem que tomar cuidado Porque a linha está pressurizada Não voar combustível no rosto Nem nada Aqui já está o filtro novo No lugar Olha como é que ele é ali Quando eu aperto aqui Aquela travinha Ela sobe Estão vendo? E aqui é só pegar E engatar ele E encaixar de volta No suporte Mas veio bastante gasolina Porque como eu falei A linha estava pressurizada E aqui Ele tem uma flecha Do fluxo de combustível Estão vendo? Uma outra coisa Que ajuda A não errar Estão vendo Que ele tem essa borda Aqui Essa borda Ela encaixa ali Na trava Então não tem Esse filtro vai entrar Aqui Vai travar Nessa peça Aqui Ela entra aqui Olha como que ela fica Ficou firme Agora é só pôr o parafuso E está pronto Dois minutos Trocar um filtro desse Agora para remover o filtro de óleo Eu pego essa cinta E ela faz esse tipo de força Então eu pego ela aqui Só para remover Apertar é na mão Eu já limpei tudo Olha como é que ficou Aqui em cima Lintei tudo Aqui em cima Do plástico também Então ficou Zerado Esse carro é muito fácil De trocar o óleo Bem espaçoso De mexer Agora eu vou pegar Um pouco desse óleo Velho Vou molhar o dedo aqui Assim Vou vir aqui no filtro E vou lubrificar Esse anel Para poder pôr Ele aqui Olha a diferença De um filtro maior Como que fica E vou apertar ele Só com a mão Para montar o bujão Vou pôr o anel Original mesmo Até porque ele está Está bem certo Entrou justo E aqui tem até A marca dele Mas penso um anel Chato Para tirar desse parafuso Mas eu vou montar Com o original mesmo Como eu disse O torque disso daqui De 29 a 39 newtons De acordo com o manual Do carro Está especificado lá Nas informações técnicas dele Eu montei o bujão Com o anel original mesmo Dá para olhar ali No cantinho A parte dourada Ele amassa E olha Aparentemente ele pegou bem Uma coisa que eu acho Curioso nesse óleo Ele não tem o lacre Aquela coisa ruim de tirar Vem só a tampa E esse bocal também É bem pequenininho Tem que colocar com cuidado Enquanto escorre O óleo ali Eu vou trocar o filtro de ar Então aqui ele tem duas travinhas Uma aqui Tem que apertar ela aqui Subiu E a outra aqui Sai essa tampa E vem essa gaveta Com o filtro Uma coisa curiosa Que tudo nesse carro É pequeno Filtro de óleo pequeno Filtro de ar pequeno Local do óleo pequeno Tudo é pequeno aqui Só o preço que é grande Passar um pano Tirar essa caca Tirar essa caca E pressiona o filtro de ar e pressiona o filtro ali Até o quinhentos Até o quinhentos Tá A câmera tá meio fora Aí assim Tá no nível Então deu Quatro Quatrocentos e quarenta e seis Por causa do filtro maior Acho que não vai mudar nada Agora vamos dar uma partida Girar a chave algumas vezes Pra pressurizar a linha de combustível Que eu troquei o filtro Fechou O manual pede Que pra verificar o nível do óleo O motor esteja quente E que depois de desligar o carro Se aguarde dez minutos Então Eu esperei ligar o ventoinho Aguardei dez minutos E agora eu vou verificar o nível Vou limpar a vareta E pôr de novo E ó Na bolinha Na bolinha que ele marca Olha o filme do óleo ali Essa pouca diferença Talvez seja por conta do filtro maior Mas ficou legal Serviço concluído Tudo certo Tudo novo Ficou legal o carro Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha Se você quiser ver mais vídeos De melhoras De manutenção De instalação De acessórios E peças Se inscreva no canal Se você tiver um Instagram Me siga lá Arrobajoão.avr Um abraço E até o próximo vídeo